Oi boa tarde olha que nós viemos fazer de novo fazer silo olha aí o Márcio Márcio Locatelli que é o trator dele aí ó ficando milho para fazer silo Carlos filho do Juninho lá tá os rapaz ajudando e eu tô aqui com o que a carregadeira de cana carregando o caminhão para levar esse silagem para fazer silo esse milho picado tá em dois trator picando tá o Marcinho ali com aquele trator deles 785 e o Luís Manheiro tá para o lado de cima ali ó só tá dando para ver a bica lá só o ar 750 dele lá lá tá ele fazendo o lado de cima lá e o Marcinho trabalhando com a outra picadeira por lá de baixo aqui hoje também se Deus quiser o último dia já não vai mais tá acabando mas umas duas horas de serviço três não acaba é 6 hectares começou ontem 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 eu carreguei 10 caminhão e hoje carreguei 3 quebrou aquela máquina quebrou a máquina que tava naquele trator era uma JF quebrou precisou emprestar do vizinho a máquina tá levando esse silo a 10 km daqui para levar com o trator não dá certo o caminhão caminhão não anda aqui na terra é tudo bico do canto então o trator não anda caminhão não anda ficando direto em cima então fica assim e vai fazendo um monte e eu fico com a máquina aqui carregando daqui a pouco o caminhão não chega já foi levar uma viagem daqui a pouco chega com a outra viagem e vamos um descer daqui ó e acabou aí aqui aí tem um eixo lá na frente lá lá na furna lá 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 naquela furna lá lá e aí tá acabando e eu tô lá com aquela carregadeira lá e aí aí ó ó uma aqui não trabalhando minha parte aqui qualquer é carregar carregar a silagem em cima do caminhão ali já tem uma meia viagem já vai descarregar uma carreta aqui vai umas cinco carreta seis pra encher tá no ó no torquinho aqui ó a 10 e 90 torque e aí na máscara 10 e 90 tá no torque e casa que eu tô uns 15 quilômetros pensa numa viagem longa para andar com a máquina dessa na estrada e ainda peguei pedaço de rodovia ainda com ela para ajudar pensa num negócio demorado ela vamos carregar a reitinha o marcio já foi embora com a outra luís a dele é vasculante tem que vim carregar aqui no monte e daqui a pouco chega o caminhão e vamos ver se descarregar e carregar com a tarde da vaca e já já soltou lá na frente a corda e ela corrente caiu para dentro da carreta e foi para frente e aí o meu irmão deu um gadanho aqui se precisar o cardão já tinha que estar com o trator ali já colado vem cardão você vai emagrecer um pouco ficar correndo esse solzão aí oi você vai emagrecer um pouco ficar correndo e vai emagrecer um pouco ficar correndo vai simbem vai simbem faça mai aí cardão nunca tomou coisa tão é dura eu duvudei olha lá faz simbem vai te carregar faz simbem tá aí da vaca O milho não está rendendo muito Em tamanho de planta Mas está sim Em grão Em grão ele está bom Ele está bom de espiga, está bonito Está uns pezinhos pequenos, mas está umas espigas bonitas Milho bem nutritivo É um milho que vai É uma silagem que vai ficar bem Bem bonita Tem milho pra caramba aqui no monte Dá pra ver Olha Todo lugar que vai tem milho Esse carroção está bonito Então está aí Já descarregaram E a hora que chegar o caminhão aqui Eu vou carregar E o Carlos fica amontoando Com o tratorzinho ali Então vamos lá Esperar o caminhão chegar Agora vai hein Carlos Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL